Representantes de mais de 20 órgãos e entidades participam do Integra, o Comitê Integrado para a Cidadania e Paz nas Escolas. O grupo é liderado pela Assembleia Legislativa e vai acompanhar de perto a tramitação de projetos de lei sobre esse tema no Parlamento. São propostas que prevê medidas como controle de acesso e vídeo monitoramento e treinamentos para respostas contra ameaças de violência. Legenda Adriana Zanotto